Nesta atmosfera Está valendo, o desafio é enorme Futebol de alto nível e de alta voltagem Acabou desarmado Dá um chutão lá pro ataque Aí ele vai recomeçar lá atrás Chamando o goleiro Acabou dando uma espanada, a bola subiu Melhor no primeiro tempo, caiu dos dois Eu acho que muito parelho Nenhum dos dois foi destaque Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo, apartimentos hoje Trabalhou, linda bola É difícil marcar o gol Eles não guardam posição Se movimentam, se aproximam E é difícil encaixar Quando o jogador está posicionado é mais fácil Como eles não guardam posição, dificulta a marcação Aperto o gol